Oi pessoal, tudo bom? Começando mais um vídeo aqui no canal Eu fiquei uns dias aí sem postar, eu tava esperando chegar tudo pra eu poder fazer esse vídeo Que é mostrando pra vocês as minhas comprinhas da Black Friday Inclusive quero já falar pra vocês que vai ter muito vídeo legal essa semana Então já se inscreve caso você ainda não seja inscrito E não esquece de deixar o like, bora começar A primeira coisa que eu comprei, gente, era uma coisa que eu tava querendo comprar há muito tempo Desde que ela lançou o ano passado a linha de maquiagem Eu tava querendo comprar as coisas da Nina Secrets Não sei se vocês conhecem, acredito que sim, né, que todo mundo conhece ela Eu tava doida pra comprar Só que aí acabou que eu fui priorizando outras coisas e acabei não comprando E agora ela lançou a linha de skincare Vocês que me acompanham há um tempo sabem que eu gosto de passar produtos no rosto e tudo Então agora eu falei, agora é a hora de eu comprar as coisas dela, né E aí eu aproveitei também a Black Friday, uns precinhos que tava legal E acabei comprando, então eu vou mostrar aqui pra vocês, ó Eu vou deixar passando o preço, tá, das coisas que eu comprei Deixando passar aí na tela pra vocês verem Eu comprei a linha de skincare dela que vem com o gel de limpeza, né, que é pra lavar o rosto E aí vem com a máscara, esfoliante E aí vem com o demaquilante, clisinho óleo E assim, como eu tava esperando chegar tudo, porque eu fiz na verdade duas compras Eu nunca tinha comprado coisas da Eudora E aí eu comprei o kit da Nina primeiro E aí eu gostei, eu usei já, vou até falar pra vocês já minhas considerações Vem esse hidragel, né, vocês podem ver que eu já usei bastante Até chegar ao restante das coisas eu fui usando E assim, gente, eu tô apaixonada nessa linha da Nina Essa máscara deixa a pele bem lisinha, sabe O gel de limpeza também muito gostoso A pele fica bem macia, sabe Eu gostei bastante Mas esse demaquilante aqui, pra mim, é o melhor produto aqui da linha dela Eu não sou a pessoa que usa muita maquiagem, sabe Eu não gosto, eu gosto de uma maquiagem mais levinha E eu não gosto, né, de muita coisa muito carregada Mas eu achei que isso aqui tira muito bem a maquiagem, sabe Ele é um olhinho que você passa no rosto todo e ele meio que derrete a maquiagem Então não faz aquela lambuzeira, sabe De ficar panda, porque massa de cílios é uma coisa que eu amo muito E ele não deixa, né, com esse aspecto de panda depois que você tira a máscara de cílios Então assim, eu gostei demais desse produto aqui Pra mim é o melhor da linha Mas esse aqui também é muito bom O gelzinho de hidratante, sabe E aí, como eu gostei muito dessas coisas da Eudora Eu acabei fazendo outras comprinhas também na Black E aí eu comprei as coisinhas de maquiagem dela, ó Eu comprei a base O meu número, gente É a primeira cor que tem, que é o 00 Inclusive foi assim Sem dúvida a melhor base que eu já comprei Porque eu tenho uma dificuldade muito grande de comprar base pro meu rosto Porque ou ele puxa muito pro amarelo Ou ele puxa muito pro rosa E eu sou meio rosada já, né Então assim, nunca bate certinho O tom da base E esse 00 Pelo que eu tinha visto Ele tem um tom neutro, né Então assim, ele super deu certo Foi a base que mais deu certo, assim Com o tom da minha pele E no site da Eudora Tem um testezinho rápido que vocês fazem lá E já sai qual é a cor que eles indicam pra você Eu fiz esse teste E aí deu que era 00 Eu fiquei com um pouco de receio Porque a minha cor nunca é a primeira das cartelas, né Porque por mais que eu sou clarinha Tem pessoas mais claras do que eu E aí eu fiquei meio assim De comprar mais assim Por conta do tom neutro que tem Deu super certo Eu adorei Comprei a esponjinha dela também Tipo assim, não tem nada a ver com as outras esponjinhas que eu já tive Uma esponjinha muito, mas muito boa E aí, como eu gostei muito dessas coisas E assim, eu comprei coisas pra mim E comprei coisas pra Giovana também, né Por exemplo, a base Eu comprei uma pra mim E uma pra Giovana Porque a gente tem um tom diferente de pele E a esponjinha também Eu comprei uma pra cada um E aí eu comprei Ai gente, eu esqueci Eu comprei a máscara de cílios também Peraí que eu vou pegar Eu comprei a máscara A máscara de cílios também Que assim, eu gostei muito da máscara de cílios da Nina Sabe? Eu não sei explicar muito coisa de maquiagem, gente Porque eu não sou a blogueira da maquiagem, né? Mas eu gostei E aí eu vou deixando os preços pra vocês aí E aí como eu gostei muito dessas coisas da Eudora Eu decidi comprar mais coisas E aí por isso que eu demorei pra gravar esse vídeo Porque demorou um pouquinho pra chegar Essas outras coisas que eu comprei E aí eu comprei coisas de cabelo Porque eu já ouvi falar que coisas de cabelo da Eudora São muito bons E aí eu comprei Esse creminho de pentear, né? Esse liso intenso Eu já usei, tá? Eu usei ele uma vez Usei ele ontem Antes de gravar o vídeo Tô assim, eu não tenho muita coisa pra falar dele ainda, sabe? Meu cabelo ficou macio Mas como eu tinha feito uma hidratação na semana Eu não posso falar que foi ele, né? Mas eu vou usando mais vezes Depois eu falo pra vocês E eu tava muito curiosa Pra usar esse produto aqui, ó Que diz que é Combate o Freeze Magic Spray E eu usei, gente E assim Vocês podem olhar pelo vídeo Ele não funciona não, sabe? Eu não sei se é porque o tempo que tava meio de chuva E aí o cabelo Quando tá com Nessas épocas de chuva, né? Assim, com o tempo de chuva O cabelo, pelo menos o meu Os frizz Fica assim Muito gritando E assim Não resolveu Eu tava bem ansiosa por esse produto Por conta, né? Disso Gente, olha que situação do meu cabelo Eu tô com o ventilador ligado Então tá até pior Tá muito calor E assim Não resolveu Sabe? Não gostei do produto Não sei se ele Se é por conta do tempo de chuva Ou se o produto Realmente não cumpriu O que eu tava falando aqui Mas eu vou também Tentar usar mais vezes Depois eu falo pra vocês E aí eu comprei também Esse produtinho aqui Que é Protetor térmico, né? Pro cabelo Mas eu também não usei ainda Tem um cheirinho muito bom Mas eu não usei Acabei esquecendo, gente Tem o primer da Nina também Que eu comprei, né? Vem nesse potinho É linda as embalagens Dos produtos da Nina A identidade visual dela Nesse dourado, né? E as coisinhas rosas É bem bonito Comprei um esmalte Da Eudora também Pra testar Porque Eu nunca usei Coisa da Eudora E assim Eu tô viciada em esmalte, né, gente? Eu já mostrei pra vocês aqui Que eu preciso parar um pouco Com essa mania de comprar esmalte Porque É esmalte demais que eu tenho Me conta Vocês também têm esse vício de esmalte Eu não posso passar pela parte de esmalte Das farmácias Dos mercados Que eu Sempre quero comprar mais um E também comprei uma caixinha De sabonete Esse sabonete aqui É muito cheiroso, gente Olha Delícia demais E aqui nessa caixinha Vem Três Vem três sabonetinhos desse Achei Delícia demais O cheirinho E aí eu comprei Um hidratante De baunilha Que eu amo Coisas que tem Essa fragrância de baunilha E é muito gostoso Pra quem não sabe, né O grupo Eudora Ele é do Boticário Né Então assim Os produtos têm muita qualidade Muito Muito bom É que eu nunca tinha comprado mesmo Eu nunca tinha testado nada Pra falar que não Assim, ó Há muitos anos atrás Eu tive um batom Da Eudora Que eu gostava bastante Mas depois nunca mais comprei E aí dessa vez Eu aproveitei a Black Aí que tava Uns precinhos bons E aí eu acabei comprando E agora eu vou mostrar pra vocês Uma coisa que eu comprei Que aí não é pra mim Foi pro Thiago Foi presente de Natal Que eu dei pra ele Ele tava maluco Nisso aqui, gente Que são esses Foninhos, né Da Samsung E aí eu aproveitei Porque esse foninho aqui É Ele custa Entre setecentos E mil reais Isso, assim Varia muito E na Black Eu aproveitei Pra um preço, assim Muito bom Eu vou deixar passando Pra vocês aí na tela E é assim, ó Vem nessa caixinha E aí os foninhos Estão aqui dentro Ó E ele tá, né Eu não espero Natal Não esperei Natal Pra dar, não, gente No dia seguinte Chegou Não No mesmo dia que chegou Eu já Eu já dei Ver ele E aí os foninhos Estão assim, ó E fica, né Fica fora, assim Da orelha Fica Fica bem legal E esse foninho Não deixa, né O ruído de fora Atrapalhar o que você tá ouvindo Você não consegue ouvir O barulho Assim Eu achei muito legal E aí a gente Eu aproveitei, né A Black E comprei pra ele Preço muito bom Inclusive o preço já voltou Pro normal Porque eu já olhei E me contem aí Vocês aproveitaram bastante Eu até olhei preços De algumas coisas Eu tô precisando De um notebook novo Porém tava muito caro Tava mais caro Do que antes, né Porque sempre tem Essa questão de preço Da Black Friday Que a gente não A gente tem que ficar Muito esperto, né Porque se não Se a gente não tá Acompanhando o preço antes Às vezes a gente Acaba caindo em silada Então como eu tava Olhando o preço De algumas coisas, né Esse foninho, por exemplo A gente já tava olhando O preço dele Já fazia bastante tempo Então assim Realmente eu vi Que tava na promoção E aí eu aproveitei As outras coisinhas Aqui também Eu aproveitei A Black Pra comprar Mas esse ano Não gastei tanto, né Teve outros anos Que eu já comprei Mais coisas, né O ano passado Por exemplo Eu comprei o Cooktop De indução E outras coisinhas também Mas esse ano Foi só isso daqui Me conta aí Vocês gastaram bastante Porque eu sei Que tem gente Que compra muita coisa E às vezes nem percebe Que nem pagou O preço promocional, né A pessoa às vezes Se empolga ali No calor desse negócio De, ah, tem que comprar Tem que comprar E acaba pagando Às vezes mais caro Do que tava antes, né Acontece também E nessa época do ano A gente tem que estar Psicológico muito bom, né Porque senão A gente acaba gastando Até com coisas Que nem na promoção tá A gente se sente ali Na tentação, né De comprar Porque é tanta mensagem Que a gente recebe Pelo menos o meu e-mail Enche de promoções Eu entro no Instagram Só aparece promoções E tudo coisas Que eu já tava de olho Né Acontece com vocês também Parece que a gente Tá sendo perseguido, né Pelos anúncios Das coisas que a gente vê Então a gente tem que estar Com o psicológico muito bom Porque senão A gente acaba gastando demais E tem gente Que até esquece, né Que depois chega janeiro Os boletos Vêm pra pagar, né E janeiro é um mês Que é muito complicado Porque vem É IPTU É IPVA Lista de material É matrícula escolar É um monte de coisa Que a gente tem que gastar E as pessoas parecem Que esquecem disso, né E nessa época do ano Fica uma correria Louca Uma coisa alucinada Só pra querer gastar Gastar, gastar e gastar Graças a Deus Esse ano Eu não Não gastei, né Eu comprei só essas coisinhas aqui E não ficou tão caro O mais caro foi Foi o fone do Thiago Mas assim Bem mais barato do que tava, né Então a gente fez um bom negócio De ter comprado Na Black E Me contem O que vocês compraram Na Black Friday Esse ano Vontade a gente tem, né De comprar outras coisas Eu vi muita coisa E fiquei ali tentada em comprar Mas Me segurei Consegui me controlar E foi isso, gente As minhas comprinhas Me conta aí O que vocês acharam Me conta aí O que vocês compraram Eu vou ler todos os comentários E não esquece de deixar um like, tá Também de se inscrever no canal, gente Tchau, tchau E até o próximo vídeo Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau